Ser sincero que você aqui, entendeu? Eu tô com dois verdinhos, eu tô com duas armas aqui E eu também tenho duas parçais pra tentar roubar pão de queijo, entendeu, meu samaritano? Pão de queijo? Só não leva, por favor, meu relógio mágico já é meu consagradíssimo samaritano Me dá esse relógio mágico, então Não, meu relógio, não! Que porra é essa? Devolve meu relógio, por favor, senhor Você que é nó e eu que tô doidão É que ele te transforma em cria, senhor Vamos ver se meu plano vai dar certo Vamos lá, vamos lá, vamos lá, então Ah, qual é, meu filho? Pela ordem Aqui, deixa eu te perguntar assim Você por acaso estaria sabendo de alguém que tá vendendo coisas ilegais assim Que com certeza um policial disfarçado não gostaria de saber? É eu mesmo, meu filho, é eu que vem, você tá na boca, meu filho Tá rolando de tudo, o que você vai querer? Pode falar que o pai... Ah, te peguei! Agora te peguei, senhor gosso, quem tá?